Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Aqui de novo Jonathan Barbosa no canal John Ramba Atlântica com mais uma armadilha de proteção ambiental e de seu acampamento e pode ser de caça também, certo pessoal? Aqui pessoal, a armadilha, eu chamo ela de janela do céu, janela do céu Aqui nós temos as pontas, mas só que quanto mais pontas você botar de pau, mais eficaz ela fica Como aí é uma armadilha demonstrativa, meramente para demonstração, fica aí o modelo dela para vocês aqui, certo? Ela é aquele sistema lá de ancorador, ela está ancorada, ela não está armada não Ela não está armada não, eu vou armar ela e mostrar passo a passo para vocês Aqui nosso cordão que segura ela, aqui nosso cordão que a segura Aqui nós temos aqui o nosso pontelete que vai segurar o gatilho aqui do nosso H simples onde eu aproveitei aqui a madeira, onde no mato você pode aproveitar o pé de pau também E aqui nós temos o nosso sistema de gatilho, onde vai ficar ancorado aqui o nosso cordelete E vamos armá-la para vocês verem passo a passo, certo? Eu vou tentar armar aqui vocês, vendo ela na sua armação passo a passo Como eu estou sozinho, o pessoal sempre sozinho, fica um pouco embaçado para nós armá-la Mas a gente consegue, certo? Vamos aqui agora acionar o nosso cordão de tropeço, né? Ficar bem justinho aqui, ó Vendo aqui, ó A gente tem um cordo aqui, ó Aqui, ó Deu para ver, né? Deixa eu melhorar aqui, ó Deixa eu puxar mais para cá Pronto, aqui ela está armada, pessoal Deu para perceber como se arma, né? Ela está armada aqui Aqui está a nossa linha de tropeço Amarrada lá, onde aqui Vai ser o carreiro ou o caminho do indivíduo, né? Aquele velho modelo De carreiro, né? Aqui ela está armada, né? E ela está só ancorada lá, tá? Aí eu vou subir lá para desancorar vocês olhando, né? É uma armadilha bastante eficaz, pessoal E precisa também, certo? É uma armadilha que você pode armar nas alturas, né? Nas alturas E vai pegar o indivíduo Ou a nossa caça De surpresa, certo? É porque eu estou fazendo tudo com uma mão só Aqui, ela está ancorada aqui, pessoal Certo? Eu espero que ela não desarme Vou desancorar Deixa eu desatar aqui Aqui, ó Vendo aqui É um tipo de armadilha que você Para armar sozinho É muito perigoso, pessoal Eu passei aqui meia hora Só para levantar essa tábua Essa janela velha Pronto, pessoal Ela aqui está desancorada, né? Está desancorada Pronta para ser acionada Certo, pessoal? Aqui, ó Vendo aí, ó Onde ela vai Ele vai bater lá na linha E automaticamente Vai cair em cima da caça Ou da sua É... Do seu algoz, né? Digamos assim Da algoz que chama Algoz Então, pessoal Está aí, ó Uma armadilha simples Eficaz E de sobrevivência, certo? Para vocês aí Mais uma armadilha De sobrevivência Para vocês aí Eu vou Botar o nosso Célular aqui Para a gente Acioná-lo, certo? É armadilha simples, pessoal Armadilhas são simples, pessoal De fazer Basta você ter o interesse De fazer e fazer, né? Daqui não dá para pegar ela toda Deixa eu ver se eu pego ela toda daqui Fica aí até o final do vídeo Para você ver o desfecho É aqui no canal De um rambo atlântica, né? De um rambo atlântica E a armadilha é bastante eficaz, pessoal Precisa, certo? Ela Ela pega o indivíduo de surpresa, né? O indivíduo vai passar na linha Vai passar na linha E será Digamos assim É... Neutralizado Certo, pessoal? Bom, pessoal É uma armadilha aqui Que você vai armar ela, né? Você vai armá-la No carreiro Ou perto do ambiente Do seu acampamento Ou até na sua casa também, né? É uma armadilha eficaz também Para proteção de acampamento, né? E é isso Onde o indivíduo vai passar aqui Onde aqui é o caminho, né? Ou o varejo do bicho Onde vai passar aqui Vai tropeçar na linha E automaticamente vai cair em cima Certo? Você pode potencializar ela Com mais pontas Certo? Como aqui é uma armadilha demonstrativa É só um exemplo E lembrando, pessoal Se você for usar uma armadilha Dessa para caça Você Não pode usar De brincadeira E nem para brincar com o animal Certo? Uma armadilha desse tipo Só pode ser usada No momento de sobrevivência Um momento bem alternativo Que você tivesse É um momento de perrengue mesmo Certo, pessoal? Porque nossas leis É Nos repreendem E criminalizam também Para quem Caça Clandestinamente Animais silvestres Certo? E fica aí Mais uma armadilha para vocês aqui De sobrevivência, né? Vamos agora Acioná-la Para vocês verem Sua eficácia Certo, pessoal? É uma armadilha Que o apelido é De janela do céu Certo? Uma armadilha Janela do céu Porque é uma janela Que vai cair do céu Agora se vai levar O indivíduo para o céu Eu não sei Certo? Então, pessoal Voltando lá O indivíduo Vai passar aqui, né? Obviamente Vai tropeçar Na nossa linha de tropeço Né? Vai acionando o gatilho E automaticamente Ela vai descer em cima Certo? Vai descer em cima E aí Obviamente Você vai tirar O indivíduo De circulação Né? De perto do ambiente Sua casa Sua acampamento E Na caça Com certeza Você já vai obter É uma armadilha Para animais De grande porte Certo? De médio e grande porte Com certeza Você vai obter Êxito Com um tipo de armadilha Dessa, né? Que é precisa E bem pesada E quanto mais peso Você botar em cima Mais eficaz Ela fica Então Fica aí Mais um vídeo Registrado para vocês No canal John Ramba Atlântica Com Jonathan Barbosa Certo? E até o próximo vídeo Com fé em Deus Se inscreve no nosso canal Comente, compartilhe Ative o sininho das notificações E dê aquele joinha Que é muito importante para nós Você ajuda muito Dando aquele joinha Certo? Fica aí Mais um vídeo Para vocês aí É grátis Não paga Certo? Um vídeo sobrevivência E ficou aí Janela do céu Mais um vídeo Para vocês Até o próximo vídeo Com fé em Deus Com fé em Deus Até o próximo vídeo Vamos lá.